E o furacão Idália caiu para a tempestade tropical e avança pelo estado americano da Geórgia, onde segue causando estragos. Na Flórida, rajadas de vento ultrapassaram os 200 km por hora. Marcelo Favalli está aqui com a gente no estúdio e trazendo mais informações. Boa noite, Favalli. Boa noite, Brown. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Então, agora a boa notícia é que o Idália, furacão, é uma tempestade tropical e isso significa que ele não chega a rajadas de vento até 100 km por hora. Mas depois de ter causado estragos na Flórida, na Geórgia, avança em direção ao estado americano da Carolina do Sul. Esse é o rastro de destruição deixado na Flórida. O governador Brown de Sanches, agora há pouco, fez um pronunciamento à população dizendo que mais cedo havia informação que pelo menos duas pessoas haviam morrido, dos dois motoristas, em relação ou por causa da tempestade. Ele disse que essa informação não está 100% correta e que existe uma investigação para determinar se pelo menos uma pessoa morreu no estado da Flórida por conta do mau tempo. Rajadas que passaram de 200 km por hora afetaram pelo menos umas 4 mil construções no estado da Flórida e inundações, que é a consequência primária depois da passagem de um furacão, inundações chegaram até 5 metros de altura em algumas cidades. O governador Brown de Sanches diz que parte das autoridades, agora dedicada a atender as pessoas que ficaram desabrigadas, e principalmente uma atenção por segurança pública, porque existe o risco de saques. Nem todo mundo conseguiu estocar comida em casa, e agora os comércios muito vulneráveis, como ele disse, podem ser vítimas aí de pessoas má-intencionadas. O que facilita essa rotina de saques, a vulnerabilidade dos comércios, é o fato de 460 mil pessoas, entre os estados da Flórida e da Georgia, continuarem sem energia elétrica por conta de árvores derrubadas, cabos de energia elétrica arrancados do chão e muitas e muitas ruas inundadas. Então, esse é o fato da destruição que a gente vê agora. Esse mapa, em tempo real, que interage aí com a velocidade do vento, mostra a situação neste exato momento aqui do furacão Idália. A gente vê que ele já passou pela Flórida, também já encostou na Georgia, e agora começa a avançar em direção à Carolina do Sul. Aqui, o olho do furacão está justamente na Carolina do Sul. E o recurso me permite, inclusive, a gente ver como é que está a velocidade do vento. Agora, em média, 52 quilômetros por hora. Para chegar a um furacão de categoria 1, tem que chegar perto dos 100, 118 quilômetros por hora, mas não significa que a população aqui no litoral leste, no sudeste dos Estados Unidos, está fora de perigo. Até porque, eu vou diminuir um pouco aqui mais o mapa, aqui tem um outro furacão, ainda distante da costa, furacão que já foi batizado de Franklin, se aproxima, mas pelo desenho aqui das projeções, ele não deve chegar na costa. Caso haja alguma alteração, será um encontro de dois furacões simultâneos. E, mais ou menos, por aqui, a gente vê, por essa coloração azul, que forma-se uma precipitação, um encontro de ar quente do mar, com uma baixa pressão atmosférica, que pode gerar um terceiro furacão no intervalo de uma semana. Aqui, eu consigo avançar um pouquinho a previsão. A gente vê que amanhã, ou seja, daqui 24 horas, a partir desse horário, a gente vê a dispersão do Idália, ainda não a aproximação do Franklin, o que pode fazer os moradores aqui da costa leste respirarem um pouco sossegados. Mas tem muita gente desabrigada ainda e desabastecida, viu, Brown? É uma situação dramática. A gente segue acompanhando e atualizando as informações ao longo da nossa programação. Obrigado, Favali. Boa noite. Boa noite.